Por que eu gosto do Pink Floyd? É uma resposta simples a que eu vou dar. Eu gosto do Pink Floyd por dois motivos, basicamente. Primeiro, pela afinidade, que eu, desde o primeiro momento em que tive contato com a discografia da banda, e isso se deu em 1973, quando eu ouvi pela primeira vez The Dark Side of the Moon, eu tinha 13 anos, a audição do disco me tocou profundamente. Me senti profundamente engajado, identificado, e ao mesmo tempo curioso com aquela sonoridade, totalmente diferenciada de tudo que eu havia ouvido, em termos musicais, especificamente de rock, até aquele momento. Fiquei como que em estado de choque ouvido The Dark Side of the Moon, ao mesmo tempo extasiado esteticamente. Time ressoava na minha mente. E a partir dali eu passei a me interessar muito, muito pela banda. Foi quando, na verdade, eu conheci o rock progressivo, que a partir da descoberta do Pink Floyd, eu descobri o que era rock progressivo, que até então eu não sabia, porque eu era muito jovem. Antes eu estava encantado, sobretudo, com os Beatles. E eu diria que são as duas bandas minhas preferidas, aquelas duas sem as quais o rock não faria sentido na minha cabeça. Os Beatles e Pink Floyd. Sem querer desmerecer outras bandas magníficas que ocorreram tanto na época dos Beatles, no início dos anos 60, quanto a partir da segunda metade da década de 60, na leva a qual integrou o próprio Pink Floyd. Então, a afinidade. Em segundo lugar, foi uma questão de admiração mesmo estética. Eu apreciei a beleza das composições do Pink Floyd. Ao retornar aos primeiros discos do Pink Floyd, The Pipe at the Gates of Dawn, A Sourced of Secrets, Uma Guma, Atom Heart Mother, ou seja, em todo um acompanhamento que eu fui fazendo, cronológico mesmo, do primeiro disco, primeiro álbum da banda, até The Dark Side of the Moon, que eu estava conhecendo naquele momento, eu me tornei também atraído, intelectualmente, pela musicalidade floydiana. Então, eu tive uma empatia imediata com as composições do Pink Floyd, e uma curiosidade intelectual, uma admiração intelectual, pela musicalidade propriamente dita que a banda propunha. Eu acho difícil alguém negar que tanto os Beatles quanto o Pink Floyd foram bandas inauguradoras, seminais. Bandas que fizeram o rock ser outra coisa a partir da sua contribuição. Os Beatles, sobretudo, a partir de 1965, Rubber Soul, e depois com Sgt. Pepper's, antes com Revolver, e o Pink Floyd, acho que desde o primeiro momento, porque o Pink Floyd sai da música psicodélica, uma música psicodélica extremamente pessoal, ímpar, o modo como ele lidou com o rock psicodélico foi extremamente autoral, para avançar rumo ao progressivo. E esse avanço se dá a partir de 1969, mais ou menos, logo após a entrada do Gilmore, no lugar, ocupando o posto deixado pelo Barrett. O Pink Floyd nunca foi uma banda virtuosística, à maneira de um Emerson, Lake & Palmer, mas, embora musicalmente eles não fossem tão potentes, eles eram de uma criatividade sonora, musical, impressionante, sempre foram. Eu estou me referindo aqui ao que a gente costuma chamar de primeiras duas fases do Pink Floyd. A primeira, inaugurada com The Pipe and the Gates of Dawn, em 67, e fechada depois de A Saucer of Secrets, que já é um disco de transição pro progressivo, e a segunda fase, que começa em 69, mais ou menos, com O Maguma e Autumn Heart Mother, em 70, se não me engano, até Wish You Were Here, em 76, se não me engano, quando a banda lançou esse disco, em 75, 76. Eu não me recordo agora, de cabeça. Esses dois períodos, na minha opinião, são o auge da banda. Sem Desmerecer, The Wall, e outros álbuns que vieram posteriormente, que já saíram um pouco dessa linha original, e se direcionaram a outros propósitos, a outros interesses, a outra sensibilidade musical, principalmente com intervenção cada vez maior na criatividade da banda do Waters. Então, o Pink Floyd, como eu estava dizendo, não é uma banda virtuosística. Musicalmente, é uma banda comum. Claro, tirando o David Gilmour, que é um grande guitarrista, os outros músicos são compositores competentes, mas não são virtuosos da maneira de um Keith Emerson, um de um Rick Wakeman, mas eles são de uma criatividade, de uma sensibilidade, foram de uma sensibilidade impressionante, trazendo, como eu disse em outro vídeo, referências externas para a música que eles estavam criando nessa passagem do psicodélico para o progressivo, sonoridades extremamente enriquecedoras para o próprio rock. Então, eu considero o Pink Floyd uma banda originalíssima, nesse sentido. E, em função disso, é que eu tenho essa admiração profunda. Não é questão de gostar ou não gostar. Claro que todos nós temos os nossos gostos pessoais, mas, por exemplo, eu sempre tento não descambar para o gostismo. O que seria o gostismo? É o gosto porque gosto. Eu gosto disso porque gosto. Claro que tem coisas em cinema, na própria música, em outras áreas que eu gosto porque gosto. Não há uma justificativa. É aquela empatia imediata e pronto. Aquilo me agrada e pronto. E eu passo a apreciar. Mas eu tenho uma consciência crítica em relação a isso. Eu procuro avaliar o que eu gosto também. Avaliar a qualidade do que eu gosto. E isso tanto aconteceu em relação aos Beatles quanto em relação ao Pink Floyd. Ou seja, eu perceber que gostava de algo que valia a pena gostar. De que valia a pena gostar. De algo que era, por si só, dentro das suas propostas, muito bom. Que tinha uma consistência muito grande. E uma contribuição, trazia uma contribuição muito de grande valor para o seu nicho, para o seu meio criativo. Então, como eu disse, há coisas que eu gosto porque gosto, mas há coisas que eu gosto e passei a gostar mais quando percebi que eram boas. De fato, muito boas. Coisas que deveriam ser apreciadas, que justificavam a sua apreciação. Pelo menos da minha parte. E foi o caso do Pink Floyd. Então, a capacidade que esse grupo teve de absorver influências que foram muito fortes no panorama cultural dos anos 60, extra-rock, como a música experimental, a própria música eletrônica em algumas composições, a poesia, em muitos momentos surrealista e em outros momentos até dadaísta. Há um dadaísmo muito forte nos dois primeiros álbuns, principalmente no primeiro álbum do Pink Floyd, sob a batuta criativa, sobretudo do Sid Barrett. Há um surrealismo, há um bucolismo nas letras do Roger Waters, a partir da segunda fase. Esse bucolismo, a ele se alia também um gosto pelo político, pela crítica social, todo um tonus existencialista, subjetivista em algumas canções. Is, por exemplo, uma música que faz você mergulhar dentro da sua própria interioridade, ou seja, a percepção da música leva você a raciocinar, a pensar, a refletir sobre temas maiores. Isso está em várias músicas do Pink Floyd. Então, a minha admiração pelo Pink Floyd é inquestionável, não apenas pelo fato de eu gostar daquilo me agradar, como também pelo fato de eu perceber que aquilo que me agradava era realmente muito bom, de uma qualidade inquestionável. O mesmo se deu, como eu disse antes, com os Beatles. das primeiras baladas dos Beatles, pré-help, primeiros discos dos Beatles, antes de 64, 65, que já eram músicas muito interessantes. A segunda fase, como eu falei, pós-Rubbersoul, as letras dos Beatles, as músicas se tornam porosas em relação ao panorama cultural dos anos 60, que foi o último panorama rico, riquíssimo, que tivemos aqui no Ocidente. Os anos 60, infelizmente, foram minguando ao longo dos anos 70, principalmente a partir da segunda metade dos anos 70, e viraram uma nostalgia inútil nos anos 80 e em diante, gerando essa música estéreo, repetitiva, mecanizada, inteiramente mercadorizada, que passou a vingar, graças à intervenção dos agentes do mercado no campo do rock. Não só do rock, é óbvio. Essa popização do rock se deu sem que houvesse um poder, até mesmo um desejo, uma necessidade de reação a partir da segunda metade dos anos 70, tirando o punk, que foi uma manifestação espontânea, de outra natureza, totalmente diferente alternativa ao panorama que gerou o rock psicodélico e progressivo, a partir do investimento da disco music, houve uma popização desenfreada do rock em nome do dinheiro, em nome do sucesso, em nome da exibição midiática, da celebração dos ícones, pelos ícones, e esse empobrecimento traz tragicamente ao presente, onde você tem a música padronizada, a música pasteurizada, a música musicalmente pobre, paupérrima, simplificada, ao extremo, simplória, e simplesmente adornada, disfarçada, como um bolo que não tem nenhum gosto especial, mas que é bem arrumado, que é bem desenhado, e que parece bonito apenas, aos olhos parece ser um bolo bonito e portanto gostoso, mas que não é nada disso, é apenas bonito, não tem gosto nenhum, isso aconteceu de uma forma geral com a cultura, do final dos anos 70 para cá, e foi crescendo a partir das décadas, década de 80 foi mais ainda, com alguma resistência, década de 90 com menos resistência, e a partir dos anos 2000 praticamente eu não vejo resistência alguma, então vivemos essa pobreza, essa experiência estética quase nula, quase que há estética no campo da música, então ouvir Pink Floyd, ouvir Beatles e outros grupos da época, progressivos ou não, significa um refresco, significa um retorno agradável a um momento onde o homem ainda era criativo, culturalmente criativo, e dentro do rock obviamente isso coube também, então por isso que eu gosto do Pink Floyd, e vou morrer gostando do Pink Floyd com a total convicção de que foi não só pessoalmente, foi para mim especificamente uma banda que marcou a minha vida, me fez descobrir muitas coisas, me abriu a cabeça, me trouxe sensações que me fizeram me tornar outra pessoa, e antes os Beatles, como eu falei, então a gente tem essa essa convicção de que a minha vida realmente teria sido tomado um outro rumo, provavelmente muito mais pobre se eu não tivesse descoberto, não tivesse me identificado, depois não tivesse a curiosidade de me aprofundar, já a partir de uma exerção intelectual, nessa poesia, vamos dizer assim, floydiana. tchau. tchau. Obrigado.